Essa temática de memórias, sejam elas homens, mulheres, crianças e etc. E tem os meus. Ah, só uma coisa, com esses seis meus a gente ganhou três prêmios aqui do Festival de Cultíssimo de Brasília. Nós acabamos de ganhar um prêmio também lá em Los Angeles, que foi o melhor filme experimental. Em São Paulo agora também a gente devolveu dois prêmios, que foi nacional, curso nacional e melhor de luz popular. Obrigado. Música 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 Música